Qual é? Aqui sou eu falando em mais um episódio de Pokémon SoulSilver Vamos lá aqui direto de onde paramos capturar o Red Gyra dos... Daí o Gyra do Shiny, level 30, fêmea, eu vou de... Togit? Vou tentar não botar ele pra dormir, tá chovendo, né? Então se ele tiver algum ataque aquático vai tirar um dano maior, né? É, vamos de... Bom, não sei, cara, não vou usar em Save Power Porque é pedra, né? Pedra é bom contra voador Fly... Extra Sensory, vamo! Ele é mais rápido, usou Bite... Tô bem, é um Bite, né? Dizem que tem algum bom pra botar pra dormir, né? Vou capturar Pokémon de foda... Tirou pouquinho, então tirou muito pouco pra falar a verdade Senão não vale pegar um crítico, né? Mas eu acho que ele aparece depois Mesmo que você não pegue, ele aparece de novo na... É... Do Flinch, depois que você derrota de esquadro Isso eu não estou enganado Se eu me lembro ele aparece novamente Eu não sei se você já capturou ele na primeira Se ele aparece de novo Se eu não sei informar se tem como P2 Red Gyra dos... Bom, né? Garantir logo isso aqui É, metade, né? Eu vou de Fly pra ver se o Fly tira um pouquinho mais Do Fly Vou usar um golpe de boca Faz o melhor defesa do Togget Não vou pro Wister de novo, né? O Togget deu o Fly, né? Ele vai voar, vai um ataque de dois turnos No primeiro turno ele voa E no segundo turno ele ataca Eu tenho Dragon Rage E Fly agora Fly no pouco Não... Nossa, cara Qualquer ataque que eu fizer agora vai... Vai derrotar o Gyarados Então... Eu vou ter que tacar uma... Vou de Ultra, né? Tacar Ultra Ball E... Vamos ver O que vai dar Acho que eu quero ver Porque eu nunca capturo em vídeo, né? Se eu não me engano Se eu não sou muito de capturar Então é bom Beleza O Gyarados capturado Eu até achei que era de Pokebolas Pra ver se eu tinha Porque eu não comprei Não é uma Pokebola Essas que eu tenho aí Tudo que eu achei Aquático Voador E tal Vai lá pro PC Não, não quero dar nome Não, ele tá aqui comigo Tem um Red Scale Que esse item pode ser trocado por um... Experience Share Se eu não me engano É... Sai fora o Magikarp Eu já tô o Gyarados Eu não quero o Magikarp Eu só demora E... Aqui esse cara Vamos falar com ele Ele tá falando ali do... Red Gyarados e tal Que ele foi forçado a ser evoluído E tal O Sol B Ele é o Lance Ainda tá meu treinador Vocês podem ver ali O Dragonite Né? Super Dragonite É... Ele quer ajuda Numa investigação Excelente Vamos ajudar o cara, né? Os canados Somos Bom Samaritanos Escoteirinhos Aí ele falou que vai estar na cidade lá Ele usou Fly com o Dragonite E vamos usar Fly aqui também Com o Togget Vamos aqui pra Marrogane Town E voando Voar, voar, subir, subir Aproveitei e dei uma passada aqui no centro Pokémon E o que a gente tem que fazer aqui na cidade? Lembram dessa casa que não é nada suspeita? Então, é ela aqui mesmo que a gente vai Olha aí O Lance tá aí falando Intimidando esse cara Ele mandou o Dragonite usar o Hyper Beam Porra Um porradão Aí ele fala Ah, tararã Que eu demorei Houve um sinal de rádio estranho, né? Vindo daí Aí ele vai falar com o tiozão ali Mandou o cara sair da frente E... Ele achou uma escada, né? A gente vai descer essa escada E descobrir Que isso é um fake, né? Uma casa fake É um quartel general Da equipe Foguete É... Esse Percy aí Quando ele vê a gente Dar esse alerta, né? E aí vem os carinhas da equipe Rocket Pra batalhar contra a gente Então... É um Rocket Grunt Que deve ter Um Browsing Zubat Caraca, leva 17 Que fraco Vamos de... Pô, Fly demora muito, né? Vamos de Essent Power Vai 2 turnos, né? Deve... Deve... Não... Porra... Dogget Que isso, cara? O problema do Essent Power É que ele só tem 5 de PP, né? O ideal seria aumentar Valeu usando Fly Ele usou Disable Ainda bem que eu usei Fly Não, mas se bem Ele é mais dentro Então o Disable dele Não ia dar em nada Porque não ia... Não ia atingir Ainda pegou Critic E não ia por cima 360 Bem pouco Agora um Zubat É... Vamos de... Midorino É... Pra variar, né? Vou soltar os ditados Dá Midorino Level 35 O Zubat Level 19 Pô, isso vai ser muito fácil Vai ser muito fácil derrotar essa equipe Rocket aqui O Zubat Desmaiou E o cara falando que falhou É, você falhou amigo Agora sai correndo e vem outro É... Agora eu lembrei Que quando dá o alarme, né? Vem um carinha, você ganha dele Aí depois que você ganha, vem outro Então como vai dar muito pouco XP isso daqui Pô, muito pouco, quase nada Com o Zubat Que é super efetivo Eu vou ver se eu consigo evitar alguma batalha Pra poder ser mais rápido também Que essa parte aqui é um pouco demorada E cara, o XP que dá aqui Pô, quase nada No matinho ali tava dando mais Ratatá eu vou de Yamega Meu Ultimate Yamega Um som espetacular Ratatá level 18 também Tudo nesse nível Sonic Bones que não vai derrotar, né? Mas... Eu queria ter usado o clone Nem mole, foi meio golpe a toa E tudo bem, vai tirar Ah, tirou 3 vídeos do meu HP Porra Sabe, tá ligado? Nada É... Derrotou fácil Não vou nem trocar o Yamega Vamos ver quem é o próximo Ou se for um Zubat Eu boto o Slow Não, Grimmer Mas é um Grimmer Grimmer venenoso também Então eu vou de Slow Só pra mostrar o Zen Headbutt Que ainda não mostrei Slow Lowpoke Grimmer Cara, eu gosto do Grimmer do Monty A maioria das pessoas eu não gosto Porque Sempre gostei Falei o Zen Headbutt Achei, sei lá Carismático E beleza 3,27 Opa, subiu de nível Até que deu bastante Quanto esse Grimmer Pelo level ganhou bem Até subiu De level Level 36 É... Vamos continuar aqui É... Tá Bom, não vou por ali, né? Eita que eu vou me perder nisso aqui Também não vou por ali Eu vou tentar evitar Ali tem uma Pokebola com aquele cientista maluco É, não dá pra passar Tem que enfrentar ele Esse cara geralmente tem Magnemite, né? Espero que esse cara não tenha É... É óbvio que quero Magnemite, né? Tá, não tenho nada contra esse Magnemite Eu vou trocar direto Eu vou botar logo em Dorino Esse Magnemite não deve ter Thunderbolt, né? É o Magnemite da Jasmine do Ginásio, tá ligado? É o Magnemite... Caraca, eu vi Thunder ali Congelei Fazer Thunderwave, que saco Vamos de Double Kick Que é a melhor coisa que eu tenho Ele usar o... O combo da putaria, né? O Thunderwave e o Super Sonic Pegou crítico mesmo, só com Hit derrotou Muito bem, Lidorino Dividiu o XP Muito bom XP e outro Magnemite Só deve ter Magnemite É... Level... Qual é o seu? Level... Level 20 Fraquinho também Thundershock Shock do Trovão Tirou pouco Double Kick saindo E Dorino Discercionou No último vídeo, né? Mas esse aqui tá... Tá... Tá mandando ver Dois Magnemites Menos paralisados É... Três... Dois... Dois... E outro Magnemite, é Três Magnemites Três Magnemites É... É isso aí... Double Kick de novo, né? O que tem... Ele agora acertou o Super Sonic Agora... Vai ser complicado Porque o Nidorino pode paralisar Na verdade ele pode se confundir E depois pode... Ficar paralisado Já se confundiu Nossa, tirou muito É... Thunder Shock Então isso é muito chato Porque... Escapou da confusão E não ficou paralisado Beleza Ainda pegou um Critico Caraca, seguiu um Critico? Na mesma batalha ainda por cima Três, oito, um Derrotamos o Greg Gregley House Pegar essa pokebola aqui Ah... Guarda Especial Eu não uso essas paradas Continuo aqui, qualquer coisa eu corto Ou acelero Porque essa parte vai ser longa E... Eu não sei o caminho também Então... Eu não sei se eu venho por aqui Ou se eu vou pelo outro lado Vamos ver Eu vou por aqui Deixa eu só trocar os Pokémons Botar o Iomega na frente E beleza Aí vai tocar o Alarme, né? O Percion olhou pra nós Aí vem o Maluquinho ALERTO INTRUSO E... Eu nunca sei se é um cara Ou uma mulher, velho Porra Meio sei lá Tá ligado Tipo o Ash do The King of Fighters Não dá pra saber se é homem ou mulher Esquisito Beleza O Pro O Sovaco Não derrotou, mano Hipnose errou Ainda bem Hipnose não é um golpe legal Não mesmo Hipnose não é legal Derrotamos o Sovacin Drowned Ele agora vai Zubat Vou botar o meu querido Slow Vai Slowpoke Que é mó maravilhoso Já vai evoluir Já já, né? Já tá no level bom pra poder evoluir Acho que eu vou evoluir ele no 39 Então... No próximo vídeo só Eu tô adiantando que vai ter evolução do Slow E o método de evoluir, né? Que eu vou pro Slowking Eu vou mostrar como é que eu vou fazer pra evoluir Ah, você me diz É macete? Não é macete, cara Porque... Como é que eu vou evoluir? Não tem outra forma de evoluir Eu não vou deixar de ter Pokémon Eu não vou usar tipo Nenhum... Game Shark, tá ligado? Pra pegar ele no mato Não Vou treinar o Slow Achar o item E... Como se trocarse Entendeu? Então... Não é um macete É um macete, mas não é Porque não vai beneficiar em nada No jogo É... Eu acho isso maior sacanagem, cara Tudo bem que... É pra estimular e tal As pessoas trocarem Mas... Aqui no Brasil principalmente, né? Pô... Ninguém... Se você achar uma pessoa que tem Já é muito raro Eu não conheço ninguém que tem 3DS Então... 3DS... Nintendo DS sim, mas 3DS não Não... E... Ter duas fitas já, né? Que é caro, bicho Não é barato Dreamer... Vamos com o target mesmo? Então... Pra mim é inviável Então eu vou usar desse método Que eu não acho sujo Mas... Não vou deixar de ter o Slow King Super efetivo 3, 2, 7 Levo 37 para o target Beleza... Ele vai aprender Safeguard Não... Não vou ensinar a Safeguard Não... Combat... É... Givamp... Givamp Safeguard Ah, Safeguard Para com essas coisas É... Eu já derrotei 2, né? Já... E ali já tem um... Um outro grunt Caraca! Vai fora, bicho! Aí, Gun! Eu tô achando que o caminho certo é esse aqui Então... Ou eu vou fazer um corte Ou eu vou dar uma acelerada Indo pro outro lado Indo pra direita Pra ver o que tem pra lá Porque ele deve ter item Aí ao invés de Ratatá Eu vou do corte Isso foi isso mesmo Então acelera ou corte Dependendo do que tiver pra lá Se demorar muito eu corto E eu mostro só que vou pegando item E se não... Eu não corto nada Se o caminho for pra lá, sei lá Mas eu quero pegar tudo que tem aqui Não vou deixar passar nada Mas eu também não vou estender o vídeo por causa disso Ratatá... Ratatá é mole Deve ter o 16 Derrotado Muito facilmente É... Tan 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 O que tiveram? Outro ratatá é quatro ratatá É três E a Mega aí Destruindo Corações É isso aí Um 9-5 Que a Mega se acalmou E outro ratatá Mas é a Mega Fora! Deve ter o 3 Deve ter o 4 E... Isso aí Deve ter o 4 E vamos ver O que vai acontecer agora Olha o grunge que não dá pra saber se é o nome né Eu acho que... Mano, o que é que é que é? É um copo de dança Electronics? Vão torno É um copo de barco Tá Ah... Vou cortar isso aqui né Deixa o navio do outro lado E fica pra lá Ah... Tô falando nessa abafada Até isso aí Mas veio aí o Pérsia Soltou o alarme E aí vem o primeiro grunge né Depois vem o segundo grunge Boa noite, Robert Como vocês são chatos? Jesus Christ Mais um drowse E a Mega Belezura Vamos de... Por site Do drowse É... Psíquico Então golpe dark é bom Esquecido Ah... Derrotou Seguindo a derrotar Ótimo E a Mega aqui Destruindo Mas também né O nível do drowse Aí fica mole Zubat Slow Slow Slowpoke Forte né cara 114 de HP Nem evoluiu ainda Vamos de Confusion mesmo Quero derrotar fácil Tá ligado Zubat Se não fosse um Golbat Talvez não derrotasse Eu gosto muito do Probat Tá ligado? Probat é um Pokémon muito maneiro e forte Probat é bem forte É... O cara meteu o pé E aqui tem outro Não há como escapar Não há como escapar Não tem como escapar Não sei lá Outro Zubat Não aguento mais Não aguento mais Porque a Zubat Drowse Vamos de Ancient Power Técnico que fez o meu Yama Eu vou ir pro Yamae H Derrotou Fácil Dubate venenoso voador Já com golpes bem versáteis aqui Pelo que eu tô vendo aqui Os meus Pokémon Vou tentar o Nidorino Espero não decepcionar novamente Nidorino Acerta Double Kick Vamo lá Arrasa Corações Hyper Fang E Nidorino escapou, cara Do Nidorino O Atatá não errou não O Nidorino deu invasivo Que isso É muito raro acontecer É muito raro mesmo E Grimmer Vamo tratar de novo Vamo de Target Eita Pokémon versátil Assim que eu gosto Um golpe diferente Um Pokémon de fogo Ali tem um ou dois golpes de fogo E outro E qualquer outra Coisa Ta ligado Sei lá Um venenoso Nem se dá Sei lá Um voador venenoso É assim que eu gosto De montar minhas equipes Tem gente que bota Pokémon de fogo Um Overhit Flamethrower Fire Blast E um outro golpe de fogo Ta ligado Eu não gosto disso Eu gosto de variar Tem equipe bem variada Equipe com golpes bem variados Eu me embolei toda aqui É... Tá velho Caraca Tá difícil aqui Eu não sei pra ver Que tem aqui Acelera o Corse Essa porra aí Verbal É... Vou colocar o combinado de novo Vai passar de volta Ah, legal Um é... Diogo de Priota Vou colocar Altos cortes aqui Agora Vai sair Ah, é venenoso também Tá bom do cado Do seu Grimman Não Coffin Ah, o Coffin é legal Eu gosto do Coffin Gosto de reduzir também Tá legal Não tem jeito Eu vou botar no equipe Só que não me rolou, tá ligado? Daí de boa Coffin Coffin apareceu E eu vou fugir do Coffin Fugir Provavelmente eu cortei essa parte Eu não quero mais matar Fica essa figatinha Fica essa figatinha Fica essa figatinha Derrotei os dois Mais Drauzer Mais o Bat Mais Screamers E tem um item aqui mesmo Eu tô ligado, né? É o Nuggets Bom É um item que não serve pra nada Só pra ser vendido Mas Dá bastante Din Din, né? Nós gosta de Din Din, sim No Din Din Muito bom É... Lancer Você tá bem? Pokémon tá machucado E cansado Aí ele vai curar nossos Pokémons De boa Nem precisei ir lá no centrão da massa, né? No centrão das coisas boas Pokémon Maravilha Ele já tem um Grunt O que eu posso fazer? Tá, provavelmente eu tenho que descer mais É aquele Grunt Vamos ver se eu consigo escapar Esse cara aqui não vai dar Esse cara Essa moça, né? Eu não sei Ela tá falando que precisa dar senha Pra poder entrar ali na porta Vamos conseguir essa senha, rapaz! É isso Então Golbat Legal Golbat Leva 18 Mas Golbat Você Vai levar um Essence Power E vai ser derrotado, cara Sinto muito ele dizer Cara O golpe é super efetivo A diferença é muito grande Então Pra não derrotar Até lá Só se embugar Vamos continuar descendo aqui Rumo a Felicidade Tá aí o Lance Mais uma vez É Tá Ele tem voz Da certa pessoa Ele tá falando que Pra abrir a porta Precisa da voz Do executivo Da equipe rock E Da senha também Ele já falou com esse cara, né? É um cara incrível Tem duas senhas na porta Tem cientista maluco Eu não vou falar com eles Porque deve dar batalha, né? Então deixa eu falar Ah, eu falo ou não falo? Vou falar Se tiver batalha, eu corto É óbvio Vai ter batalha Nossa, eu consegui derrotar bem fácil Cada só tinha dois cofres Que meu iamega deu conta Uma moleza O rio Foi boa Ali sobe Pra cá temos Outro item Temm-49 Snatch É um golpe Sei lá, mano Não sei nem Que essa porra faz Pra não dizer isso Temos cientista É cientista Ou grunt Qual que a gente prega? Vamos de grunt mesmo? Apesar que o cientista é mais forte, né? Enquanto a grunt Ah, tá falando da senha Será que ele me dá senha? Vamos ver Deve ser outro green Não, hotgate Legal A gente vai dar mais XP, né? É... Pro É o tempo Esse golpe é muito louco E... Não... Você quer derrotar No bite Ele deve tirar muito Ah, pegou crit Por isso que tirou muito Muito não Mas mais do que o esperado Hotgate Derrotado facilmente Eu já treinei um Ratatá Que evolui pro Hotgate A vera, tá ligado? Mas foi... Ah, eu consegui a senha Era esse cara que me dava senha Mas... Foi... Na primeira vez que eu joguei, tá ligado? Então... Nem sabe... Mas acho que eu não cheguei nem a zerar Só alguns gelados Mas eu treinei mesmo Nem sério Achando que era bom Conhecia nada, né? Aí era uma ilusão Pois é Ali tem uma sala que não dá pra entrar E essas escadas aqui estão me chamando a atenção O que eu consigo aqui? É... Pra cá nada Talvez outra senha, né? Porque são duas senhas Olha, dois eletroids E... Aqui temos um Grunt Vamos enfrentá-la e descobrir o que que tem ali, né? Deve ter item ali, sei lá Falou O Kid Vai me eliminar Não é nada, rapaz É, tem uma baixinha É uma ratatada Cheia de ratatada Muito mal É... Boaah Eu vou entrar no Google Traditor, cara E eu vou botar... Esse nome lá Vou botar pra mulherzinha falar Aí no próximo vídeo Eu vou tentar falar como a mulher fala Falar certinho Mano, vai que eu já falo certo? Eu não sei É... Porque... Se eu não tô falando errado Tô falando desde os primeiros episódios, né? É... Outro ratatada Vamos mudar Vamos de Nidorino Já que ele se recuperou E dar um Double Kick Um chute duplo No ratatada Um ratatada fraquinho Leve 17 Double Kick Hoje é hora de virar um Nidorin Aí o bicho vai pegar, cara Porque o Nidorin é muito bom O King é um dos Pokémon que eu mais gosto Tá aí, vamos descer É... Tá Não entendi porra nenhuma Aqui tem outra sala Ultra Ball Eu acho que essa daqui é tipo a sala do chefe Tá ligado? Olha lá Tem uma Hall ali Vou subir aqui E... Outro item Legal Temo 46 Tiff Eu vou dar uma rodada aqui Ver o que eu consigo achar Porque eu tô meio perdido Agora Aqui estava outra senha Estava com essa menina Que eu evitei de batalhar Então vamos lá Para aquela porta lá embaixo Eu vou botar na frente O Slow Eu não usei muito ele nesse vídeo Vou botar o Slow pra frente É... Aqui pra cima? Nem lembro mais É... Aqui mesmo E... Porque aquele cara lá é o chefe Pô Tem maior cara de chefe aquilo lá A memória não é tão ruim não Aquilo ali é o chefe Vambora Aí deu a exclamaçãozinha E o rival Eita O Loser Tá procurando o cara do Dragão O cara do Dragonite Não é isso? Ah... Tentando... Tentando... Tá falando que não tem tempo pra nós É... Porque o cara lá Que eu posso ver aqui É o fodão né? Aí... A porta tá fechada Entrei com os dois... Passwords E a porta abriu Tem outra exclamação E aí esse moço Mouhahahah a Eu estava esperando pra você É... Você não sabe qual sou It's Me It is me, Giovanni. Giovanni, beleza. O Giovanni é o boss da equipe Rocket e tal. Ah tá, não era o Giovanni não, era o Petrel. Ele é o executivo. Ah, é o executivo da voz, né? A voz dele é o... Que isso, mano? Hey Giovanni. Isso é coisa de nazista. Esse daí eu peço hoje pra abrir a porta com som. Essa porta com som é aquela lá de cima. Eu pensei que era o Giovanni mesmo. Não me enganou. Mas nesse jogo eu acho que o Giovanni tá chateadinho. Porque seguindo a história assim, né? Esse jogo se passaria depois do FireRed. Aí um garoto no FireRed detonou a equipe Rocket, né? Ele já destruiu lá, que é o que acontece. E aqui ele tá tristinho. Mas beleza, vamos aqui do Slow mesmo. Cara, eu sou o cara do Giovanni. Mas esse Petrel aí, que bosta. Ele usou Crunch, que é Dark, né? Então é bom cortar o Psíquico. Mas vai tomar um Surf. Vai sofar, Raticate. Sai daqui. Eita, meio derrotou, que merda. Vamos ver o Headbutt. Eu devo usar o Crunch e Slow. Eita, passamos o Foo contra o Headgate e em Slow. Isso não é bom. 595. E o Coffee. Vamos sacar o Coffee. Vamos usar o Zen Headbutt. Vamos dizer o Zen Headbutt. Espero que ele não... Não erre, tu pode errar. Caraca, tu é mais rápido que o Coffee. O Coffee é mento, hein? Ah, diferença de nível também. Derrotou, eu derrotei muito fácil. Tem muita coisa aqui. 537, executivo. E tá, pelo que eu tô vendo, o Heerge, né? A equipe seguinte. Eu preciso da voz dele pra liberar o rádio lá, né? Que ele tá falando. Se eu não me engano, esse Mark Crow... Não. Ah, me enganei. Mark Crow is with me. The voice will be able to... Tá. Enfim. Segui esse Mark Crow. Esse Mark Crow, ele é... Ele imitou a voz do cara, né? Então, como ele imitou a voz do cara... Eu não lembro o que ele tem aqui. Deixa eu subir aqui. Ah, tá. Era só o Weeper. Então, a gente vai... Empurrando esse Mark Crow, né? Vai falando com ele e ele vai fugindo. Até chegar lá na porta. Olha lá. Hey, Giovanni. Os nazistas, tá ligado? Que horror. Que isso, Pokémon. É... Ele foi pra cá, né? Ele tá indo e ele vai parar lá na porta. Ele vai falar isso lá perto da porta e a porta vai abrir. Vamos seguir ele. Aquela porta que estava trancada. É... Subindo, subindo. Tá aí o Mark Crow. Eu gosto do Pokémon, cara. Pokémon legal. Essa moça aí eu já enfrentei também. Aí tá o Mark Crow. Ele vai falar o passaporte. Fazendo a voz do cara lá, né? O sistema reconheceu e abriu a porta. Muito obrigado, Mark Crow. Você é um cara muito gentil, né? Ariana... Ah, tá. Ela é outra... Chefe, né? Chefe no Executivo. É uma patente mais alta dentro da Equipe Hot, né? Aí vem o Lance também. Aguenta aí. Vai ser uma atalha dupla. Legal. Lance vai vir de... Dragonite. Dragonite é muito fera. É um dos Pseudos, né? Pseudo lendário, Dragonite. Tá aí o Grunt e a Executivo ariano. Eita! Arbok Drowsing. Será que o Surf... Ah, não. O Dragonite leva 40. Eu não lembro se o Surf atinge os Pokémons do meu amigo também aqui. É, Surf... É, vai atingir o Dragonite. Eu vou atirar pouco, mas eu vou usar o Zen Headbutt no Arbok, que fica mais forte. O querido Dragonite, vamos dar um Thunder. Deve derrotar o Arbok. Mas ele lutou. Espero que o próximo seja um Wheezy. Ou qualquer Pokémon venenoso. Eu errei o Zen Headbutt. Pô, Dragonite. Podia ter atacado o Drowsing, verdade. Um Gloom. Isso não é bom. Deontar logo o segundo. O Dragonite vai usar um Fly. Deontar primeiro os Pokémons da Mulher, né? Que são mais fortes. É, vai ver que deu Flinched. Ele errou o Confuse, o Drowsing. Porque atacou o Dragonite que tava voando. O Dragonite do Slow Fire. Deve ser no Bloom, com certeza. Era no Bloom. Pra derrotar o Bloom. Volador é bom contra a Planta. E o Slowpoke tá ganhando um XP bom ali, hein? Headbutt no Drowsing. Ah, quase derrotou. Deu Flinched. Agora o Markrow. Markrow level 27. Eu vou usar o Surf. Vai pegar o Dragonite? Vai pegar o Dragonite. Mas vai tirar muito pouco. E esse Dragonite tá muito overpower, cara. Que isso. Acertando tudo. Derrotou o Markrow. Usei o Surf à toa pra ele ter usado a Headbutt. Eu esqueci que ele era mais rápido. Então o dano vai, né? Poderia ter evitado esse dano. Mas olha lá. Tirou muito pouquinho porque não é efetivo, né? Então agora é só derrotar esse Grunt. Todos os Pokémons que ele mandaram. Agora tá dois contra um. Só tem mais um. Que é o Grimmer. Eu vou usar o Confusion. Mas o Dragonite ataca antes. Mas ele usou o Fly. Mas só o Confusion vai derrotar. Porque o Grimmer é venenoso. Fácil, fácil, fácil. Slowpoke ele leva 37. 40 para o próximo ginásio. Então tá bem de boa. Caranã. Os caras agora estão lamentando. Que isso. Slowpoke vai evoluir. Pra Slowpoke, né? Mas eu vou cancelar essa evolução. Olha lá. Eu cancelei. Pra quem não sabe como para a evolução. É só apertar o... Nintendo DS acho que é X, né? Eu não sei. No Game Boy era o B, né? Apertar o botão que diz não. Que nega as paradas. Pronto. Tem o botão que dá sim. Que é o A. E tem o botão que diz não. Acho que é o B também. Então enfim. Chegou aqui nessa coisa de energia, né? É... Tá causando os problemas. O Electroids. A gente vai ter que derrotar os Electroids. Pra desligar a máquina. Porque eles são uma fonte de energia. Aí o amigão vai derrotar os três do outro lado. E eu tenho que derrotar os três desse lado. Eu não sei se eu acelero ou corto essa parte. É que é um grande problema que eu tenho, né? Pra enfrentar Pokémons elétricos. E vamos enfrentar os Electroids. Electroids é muito louco, velho. Olha essa cara de mania que dá tesoura, cara. Eu vou usar o Double Kick mesmo, então tem. Electroid é mais rápido que o Lindorino. Puta merda, Lindorino. Ah, paralisou, cara. Para com essas coisas. Double Kick. Nossa, mas tirou uma bosta. Não tirou nada. Vou usar o Hornetark, porque se tirar mais. Cara, o Lindorino não tá legal. Ah, Lindorino, Hornetark, vai. Derrota, né? O que é isso, Lindorino? Light Screen, aumenta a defesa, né? Ah, aumenta a defesa do time. Esqueceu a defesa do time. Esqueceu. Eu vou ter o primeiro Electroid. 492. Foi fácil. Fácil, né? Mas... Foi fácil, mas não foi. Poderia ter sido muito mais. 3 gols para o Pokémon, muita coisa. Eu vou ali, Lindorino de novo, porque ela não tem opção. Ela não tem opção contra o Pokémon elétrico. Doorscrash. Paralisou, Lindorino. Ah, Lindorino. Light Screen de novo. Hornetark. Ah, Lindorino. Não paralisa não, filho. Vamos lá. Não tinha paralisado uma vez até agora. Ai, vai paralisa três vezes seguido. Ah, Lindorino. Tá só usando Light Screen. Tirou um pouquinho mais. Vamos ver se o Double Kick derrota. Caraca, para de usar o Light Screen, mano. Já usou. Que coisa. A máquina de dar essas jogadas de feio. Isso é muito chato. É muito chato por um lado, porque... Pô, para de... Nós ficar usando o mesmo ataque sabendo que vai falhar, tá ligado? Agora o último. Mas é bom, porque... Não perdemos o Lindorino ali. Podemos usar o Spark. Tem que encerrar tudo. É... Acho que eu posso capturar essa Electroid também, mas não tem interesse. Então vamos do Double Kick. Interesse. Eu não gosto de capturar a Evolução também. Eu gosto de capturar o primeiro estágio. Evoluir. De boa. E assim ter a Evolução. Eu não vou capturar direto a Evolução. Eu vou de Double Kick, porque parece que tá tirando um pouquinho mais agora. Sei lá. Tirou bastante. Acho que ele vai derrotar. Se ele derrotar, eu vou passar um pouquinho de agora. Não, derrotou. Esse Lindorino se redimiu. Se redimiu, se redimiu. Conseguiu se redimir nesse episódio. Derrotei os três. O Lance lá do outro lado deve ter derrotado os três também, né? Com aquele Dragonite. Aí é mole o Lance. É... Tá... Falhou o sinal. Falhou não. Falou não. Falou o sinal. E eu ganhei o HM5. O que é esse HM5? Waterfall? Não lembro. É... Whirlpool. Ah... Whirlpool passa... Nossa, você fala assim mesmo. Passa por aqueles redemoinhos, né? Que tinha lá naquela rota marítima. Mas isso eu não vou fazer agora, durante a série. Deixa pra lá. Vai ficar pra depois. Eu só quero sair daqui nesse lugar. Deixa eu prosseguir. O que é esse aqui, mano? Pantar de transporte pra onde? Ah, pra entrada. Que eu acho que não precisa passar por tudo aquilo de novo. Mamãe ligando. Não vou atender. Aqui, ó. A coisa suspeita, né? Era esse aqui que tava emitindo o sinal. Destruir. E terminar esse episódio por aqui. Caraca, esse episódio foi longo e um pouquinho chato. Enfrentar a Equipe Rocket sempre é chato. Aquele pokémon de sempre, né? Mas... Eu espero que o próximo seja um pouquinho melhor. Ou depois do próximo. Mas eu espero que tenha coisa mais interessante. Tipo, ginásio de novo. E... É isso aí. Chega de Equipe Rocket. Por favor. Obrigado a todo mundo que assistiu. E... Até o próximo vídeo. Valeu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.